Foi no passado fim de semana a grande final dos Jogos Olímpicos da FJU, um evento que decorreu durante todo o mês de setembro e que uniu centenas de jovens, com o objetivo de promover o convívio saudável, estimular o desenvolvimento das habilidades e, principalmente, incentivá-los a lutar e nunca desistir dos seus sonhos. Os Jogos Olímpicos da FJU também contaram com a vertente social. A entrada, todos os participantes entregaram bens alimentares, de forma a ajudar os mais necessitados. Uma boa ação para reforçar os valores dos jovens e, ao mesmo tempo, ajudar as famílias carenciadas. Mas o lado social não ficou por aqui. O Grupo Help também fez questão de marcar presença para sensibilizar os jovens sobre a importância da saúde mental. É, nós costumamos dizer, acima de tudo, que o Help não é só em setembro. Fala-se muito do setembro amarelo. Então, para nós, o ano é todo amarelo porque nós trabalhamos o ano inteiro com este objetivo de, realmente, apoiar os jovens, de apoiar na questão emocional, na questão mental, de mostrarmos não só que estamos presentes, mas também levá-los a encontrar uma superação para que eles próprios consigam sair dessa situação. E hoje estamos aqui com uma ação muito especial. Estamos aqui, como podem ver, os jovens carregam um balão amarelo. Tem aqui um balão amarelo. E estamos a falar das palestras que nós fazemos gratuitas nas escolas. Estamos aqui a levar uma carta com uma mensagem motivacional. Então, estamos aqui, realmente, para nos fazer presentes na vida de cada jovem. A união faz a força. E é por isso que a FJU se tem mostrado tão eficaz. Pois os jovens que encontraram a superação através do grupo, unem-se agora para levar o apoio aos mais novos que também procuram o caminho certo. Sara, conta para eles como que era a sua vida antes de chegar nessa família FJU, antes de ter esse apoio que levou você a superação. Então, antes de chegar ao Força Jovem, era uma jovem depressiva, com pensamentos de suicídio, tinha o relacionamento destruído, vira financeira destruída. E no Força Jovem encontrei uma família que me acolheu. Hoje sou feliz. Hoje tenho um casamento realizado. Hoje tenho uma família abençoada. E dentro de mim tenho paz. E ela diria que é o mais importante. E o que você, Sara, tem a dizer para essa jovem que está agora, pensando no suicídio? De repente ela está em casa agora, ligou a televisão por acaso, que não é por acaso, e calhou de chegar aqui no programa Conexão Jovem. O que você tem a dizer para essa jovem ou para esse jovem? Do mesmo jeito que houve uma chance para mim, uma oportunidade de mudança de vida também existe para ti. Não desanimes, vem ter connosco que nós vamos te ajudar. A banda FJU marcou igualmente presença no evento para animar todos os jovens neste momento de partilha e muita alegria. Vem com o help, vem com o help, não vamos te ajudar, mas vamos te ajudar. Do futebol ao ténis houve espaço para todas as modalidades e os vencedores receberam uma medalha. Para terminar em grande, houve ainda um miminho especial, sorteio de camisolas para os jovens que tentaram a sua sorte. A partilha, a alegria e a fé marcaram a final dos Jogos Olímpicos da FJU, mas garantidamente é essa a mesma harmonia que se sente na Taça de Portugal da FJU, que está a decorrer por todo o país e que conta com a tua presença.